A gente capricha agora, só no que falta, quando a gente vai doar e cansar, pra ficar já pra cedo, porque depois o outro a gente pode fazer. A gente já pode até colar esse nó, esse que agora não aconteceu. O problema é que o rodamento vai mudar, mas todo mundo vai cantar por cima e vai ficar...